Aproveitar que nós já estamos na capital, vou acionar o repórter Geliel Oliveira, direto da redação da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Bom dia, Geliel, qual o destaque hoje, nesta manhã de quinta-feira na capital? Muito bom dia, Israel, muito bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Dessa vez o destaque vai para a hidrovia Paraguai-Paraná. O reordenamento da logística aqui em Mato Grosso do Sul, a gente sabe que é um grande desafio. E quando se fala em infraestrutura de transportes, essa hidrovia, sem dúvida, é um dos destaques. E agora ela recebe uma proposta de ampliação do tráfego na própria hidrovia Paraguai-Paraná, rota, inclusive, que passam por acordos dentro do Mercosul. A discussão sobre o futuro da ideia inclui, principalmente, as ações para a preservação ambiental, segurança na navegação fluvial e no transporte hidroviário de mercadorias. Temos estratégicos na logística de escoamento das exportações aqui de MS. Todos esses temas estarão em debates na próxima semana, durante o seminário MS Dinamiza, Logística e Competitividade, que vai ser realizado aqui em Campo Grande, nos dias 23 e 24 de março, onde representantes de setores econômicos e autoridades políticas vão se reunir para essa troca de experiências e uma discussão de ideias e projetos. As presenças do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas e da ministra de Agricultura, Tereza Cristina, são as aguardadas no evento promovido pelo governo do Estado, a Semagro e do Sebrae, em parceria com o planejamento e logística, a EPL. No seminário, vão ser apresentados os principais pontos do diagnóstico logístico do Estado de Mato Grosso do Sul, explorado pela EPL. O diagnóstico apresenta uma visão do futuro e as principais estratégias de intervenção dos setores público e privado, voltado a essa articulação física na reorganização das cadeias logísticas em todo o Mato Grosso do Sul para orientação e desenvolvimento nos próximos 15 anos. É importante ressaltar também que esse evento consta na programação dele e no debate sobre as ferrovias aqui do Estado, corredor bioceânico e inclusive a malha rodoviária de todo o Estado de Mato Grosso do Sul, Israel. Mato Grosso do Sul